Música Hora de nós vermos as novidades da Carsten para a primavera e verão É isso aí gente, a Carsten está cheia de novidades De coisas que deixam a nossa casa muito mais acolhedora, muito mais aconchegante E eu quero mostrar para vocês a cama da semana da Trussard Olhem o que é essa cama gente Um produto muito, de muita qualidade A gente quando fala em Trussard, não precisa falar mais nada E a Trussard, a linha completa da Trussard, está aqui nessa sala super luxuosa E aqui a gente encontra desde o roupão, do cheirinho, do lenço, tudo que a Trussard oferece E camas lindas, não é? Para nos inspirar a ter bons sonhos E agora a gente vai ver algumas novidades que chegaram aqui da Carsten lá na frente A loja gente, está cheia de novidades E a gente vai começar por aqui, não é? Pelos cheirinhos da Carsten Veio com nova fragrância A gente sabe que quando fala nessas fragrâncias da Carsten São cheirinhos frescos, chiques, para deixar a casa aconchegante Os sabonetes, vocês não tem noção o que são os cheirinhos deles Isso aqui já é tudo lançamento, tá? Tudo lançamento, lençóis, mantinhas, os estampados Vem aqui, ó, para a gente mostrar para vocês Ó, as estampas da Carsten Para vestir a nossa cama Olhem esses florais aqui, que lindos E eu quero terminar essa matéria De um lugar que eu amo aqui na Carsten Que é da parte da cozinha da Carsten Olha aqui, ó Se a gente não morre com esses produtos Gente, esse porta-pão é tão incrível Eu tenho ele na minha casa Ele além de ser decorativo A gente consegue guardar aquele pão, o bolinho Para ele ficar sempre novinho Sem falar nessas fruteiras, né? Que eu já mostrei para vocês Que eu sou apaixonada E que eu acho que elas deixam a cozinha muito mais bonita E a gente vai terminar aqui, ó Olha aqui, ó Vamos olhando tudo enquanto a gente vai passando Nessa luva aqui Que eu acho ela bárbara Olhem aqui, ó Porque ela tem essas duas partes aqui Ela não tem o dedo Ela é assim, ó Então é muito mais fácil de tu pegar O prato refratário, a panela Ela te dá muito mais mobilidade Isso aqui, ó Só a Carsten tem Porque a Carsten sabe tudo de casa A Carsten fica aqui na Nilo Peçanha Quem vem do Iguatemi Do lado direito Esquina com a Carvalho de Monteiro Com estacionamento bem amplo Aqui é ótimo de comprar A loja maravilhosa E as meninas mais ainda Semana que vem tem mais E as meninas mais E as meninas mais